Olá a todo mundo, meninos e meninas, sejam vocês todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de linguística 12, nesse nosso curso de sintaxe formal, esse é o quinto vídeo da nossa série, eu sou o professor Eduardo Kennedy. Nesse quinto vídeo da série, que é o segundo sobre desenhos de árvores sintáticas, nós vamos ver como se dá a relação entre o núcleo e o seu respectivo complemento na estrutura de um sintagma. É uma relação muito importante que nós vamos explorar em detalhes agora. Muito bem, como nós vimos no último vídeo, nós já sabemos que um núcleo lexical qualquer, vamos chamar esse núcleo lexical qualquer de X, então um núcleo lexical X qualquer, e o valor desse X, vocês já sabem, pode ser qualquer uma das quatro categorias lexicais do português, N para o nome substantivo, V para o verbo, P para a preposição e A para o adjetivo. Esse núcleo X, sendo o X qualquer um desses quatro valores, projeta um sintagma. E esse sintagma é projetado e cria um sintagma da mesma categoria de X. Se X é N, então o sintagma projetado será SN, se o X é V, o sintagma projetado será SV, se o X é P, o sintagma projetado será SP, e se o X é A, o sintagma projetado será SA. A grande questão é, qual é o outro tipo de categoria com o qual esse núcleo, dentro desse sintagma, se relaciona? Vamos começar e ver que a primeira categoria com o qual o núcleo se relaciona dentro do sintagma é o seu complemento. No caso do português, o complemento de um núcleo dentro do sintagma estará, normalmente, quase sempre, à sua direita. O componente à direita do núcleo, tipicamente, será o seu complemento. Pode não ser, pode ser um adjunto, mas para isso nós vamos ter que ter outro tipo de análise que não cabe agora. Qual é a natureza desse complemento à direita do núcleo que compõe um sintagma? Vamos lá. Sendo o núcleo X, e X nós já sabemos é qualquer uma daquela categoria, ele projeta um sintagma que terá a mesma categoria de seu núcleo, e esse núcleo dentro do sintagma tomará como complemento, se for o caso, se ele tiver o complemento, um outro sintagma. Nós vemos aqui, então, um caso de recursividade, porque nós vamos ter um sintagma dentro de outro sintagma. Vejam, esse sintagma aqui está dentro do sintagma de cima. Esse núcleo tem um complemento que é o seu complemento sintagma, e esse núcleo também projeta um sintagma idêntico ao de sua categoria. Vamos ver, então, como é que isso acontece considerando os quatro sintagmas lexicais que estudamos no último vídeo. Vamos começar pelo sintagma verbal e nominal. Vamos imaginar que eu tenha uma frase como Comprar livros. Com essas duas palavras. O que é interessante, isso é muito importante a partir de agora, é que nós vamos criar árvores sintáticas sempre no sentido contrário da frase, ou seja, a frase se desenrola da esquerda para a direita quando nós lemos, mas nós vamos fazer as árvores da direita para a esquerda, começando do último constituinte e indo, então, de volta em direção ao primeiro. Então, o último constituinte aqui é livros. Livros é um nome substantivo. Então, qual será a sua categoria? Qual será o seu núcleo? Ele é N. Ele projeta, então, o núcleo N. Ele não tem nenhum complemento à direita, como vocês podem ver, nem adjunto, nem nada. Então, ele não tem dentro de si mais nenhum elemento. Ele vai ser idêntico ao sintagma nominal que nós vimos na última aula. Então, ele projeta o SN. Concluímos a representação desse sintagma, mas vamos, então, voltando na frase. Qual é o imediatamente anterior? É compra. Comprar. Eu esqueci de colocar o R aqui. Comprar livros. Não é? Qual é a categoria dessa palavra? É um V. Um núcleo V. Então, esse comprar projeta V. E ele projeta agora diretamente o sintagma de sua mesma categoria, o SV, ou ele tem algum outro elemento ainda dentro do seu domínio, dentro do sintagma? Sim, ele tem um complemento. Veja, livros é complemento de comprar. Então, esse sintagma verbal, aliás, esse núcleo do sintagma verbal, vai selecionar esse SN como seu complemento. E é a relação entre V e SN que vai, então, finalmente formar o sintagma verbal. Vejam que esse sintagma verbal, então, é constituído do seu núcleo comprar e do complemento livros, sendo livros um sintagma. E, no caso, um sintagma unitário, que só tem o seu núcleo. Mas, comprar é o núcleo do sintagma comprar livros, que é um sintagma complexo, que tem dentro dele o núcleo, que é o verbo comprar, e o complemento, que é o SN livros. Vamos ver agora um exemplo com o sintagma preposicionado. Vamos imaginar que o sintagma seja para casa. Você vai para onde? Vou para casa. Lembre-se, começamos da direita para a esquerda. Qual é a categoria de casa? Casa é um nome substantivo, então, ele é N, categoria N. À sua direita, não há nenhum elemento, nenhum adjunto, nem nenhum complemento. Ele é o último item do sintagma, então, ele projeta o SN, é um sintagma unitário. Só tem como componente o seu núcleo. E para? Para pertence a qual categoria? A categoria é preposicional, é uma preposição. Então, ele projeta o núcleo P. Esse núcleo P projeta agora, diretamente, sem mais nada, dentro do sintagma, a sua expressão SP? Não, porque esse constituinte à direita do núcleo é complemento desse núcleo. Então, P seleciona como complemento esse SN à sua direita. E é a combinação desse núcleo P com seu SN que forma o sintagma preposicionado. Vejam que o sintagma preposicionado para casa é complexo, porque ele tem como núcleo a preposição para e como complemento outro sintagma. O sintagma dentro do sintagma. O sintagma casa está dentro do sintagma para casa. Vamos ver agora um exemplo com dois sintagmas nominais e um sintagma preposicional. Vamos imaginar que o sintagma fosse ida para casa. Começamos, então, da direita para a esquerda. Qual é a categoria da palavra casa? Já sabemos, é N. Então, ele, como não tem nenhum constituinte à sua direita, projeta um SN. E à sua esquerda, nós temos uma preposição, a preposição para. A preposição para, então, projeta o núcleo P. Mas nós aqui não vamos projetar diretamente o sintagma SP acima de P. Por quê? Porque, antes disso, essa preposição seleciona à sua direita o complemento casa. E agora, sim, nós temos a projeção SP. Dentro do SP, nós temos, então, o núcleo para e o seu complemento sintagma nominal casa. E agora, à esquerda, chegando, então, ao último constituinte, sempre da direita para a esquerda, nós temos ida, que também é um nome substantivo, também projeta um N. E, antes de projetar o seu sintagma, precisamos ver se ele tem algum constituinte ainda antes da projeção completa, da projeção máxima do sintagma. Sim, ele tem. Ele tem como complemento esse SP à sua direita. Então, nós fazemos a combinação desse núcleo N com o seu complemento SP à direita, e aí, sim, nós temos o sintagma final. Esse sintagma será SP ou SN? Ora, será N, né, SN, porque vejam que o núcleo é N. SP não é núcleo, SP é sintagma. Então, é o núcleo N que projeta o sintagma nominal, o SN. Vejamos agora um último exemplo que vai apresentar um sintagma adjetival, um sintagma preposicional e um sintagma nominal. Vamos lá. Consciente de tudo. O que é esse tudo? Começando sempre da direita para a esquerda. Ele é um pronome substantivo, então ele é um nome. Tem valor nominal. Ele não tem complemento nem adjunto, então ele projeta o sintagma nominal. E o que é essa preposição? A preposição, aliás, o que é esse D aqui? Esse D é uma preposição, então ele projeta a categoria P. Essa categoria P, antes de projetar o SP, seleciona o seu complemento SN para satisfazer a sua seleção, gerando, finalmente, o sintagma preposicional, que, então, é constituído do núcleo D e do... E, por fim, consciente é um adjetivo. Projeta a categoria A. Essa categoria A, antes de projetar o seu próprio sintagma SA, seleciona o seu complemento, a sua direita, que é o sintagma SP de tudo. E aí nós temos, então, o sintagma máximo, que é consciente de tudo. Vejam que, então, essas três palavras correspondem, cada qual, a um núcleo consciente de e tudo, e esses núcleos projetam os seus próprios sintagmas. E eles estão recursivamente encaixados um dentro do outro. Tudo está encaixado dentro do sintagma de tudo, e de tudo é um sintagma encaixado dentro do sintagma consciente de tudo. Muito bem, esse foi o vídeo sobre a seleção de complementos por um núcleo lexical qualquer. As aulas sobre isso estão nas páginas 29, 30 e 31 de nosso livro-texto do curso. Não deixem de conferir, estudar e fazer os exercícios. Por enquanto é só. Até a próxima. Bons estudos! 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 Amém.